Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tá malhento! Tô indo pra cá! 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 Deve pegar o fim de lama aí! Põe que tante a tante! Que tante a tante! Tante a tante! Tante a tante. Uma prava! Olha o que! Melhor que o carro! Tem que ir mais rápido! Ó! Pra ter que ir pra cá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É lá? Obrigado por assistir.